Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 144 do Enem de 2012 Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam o seu tempo, tanto durante a semana de segunda a sexta-feira como no final de semana, sábado e domingo A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira de segunda-feira a domingo nas atividades escolares Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quanto que um jovem que é de 12 a 18 anos, como ele diz aqui e ele também especifica aqui então são todos esses jovens aqui da nossa tabela ele quer saber quantas horas eles gastam com, no caso, atividades escolares Então o que eu vou ter que fazer? É totalmente simples, se liga na dica Eu sei que as atividades escolares são essa linha aqui Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar basicamente essas duas quantidades Daí você vai falar, Eduardo, então é 5 mais 1? Não! 5 é durante a semana E isso aqui, no caso, é o que? É horas por dia Então isso aqui é cada dia Então se a semana tem 5 dias, segunda, sexta É isso aqui vezes 5 Porque é 5 horas por dia Mais cada hora de sábado e domingo No caso, final de semana é sábado e domingo Então mais 1 para sábado, mais 1 para domingo Então o que eu vou ter? Eu vou ter 5 vezes 5 mais 1 vezes 2 5 dias na semana, 2 no final de semana 5 vezes 5, 25 Mais 1 vezes 2, 27 Então são 27 horas No caso, alternativa E Então é isso, cruzado É um exercício totalmente simples Qualquer dúvida que você tiver Alguma coisa que não ficou clara Deixa aqui embaixo nos comentários Que com certeza eu estaria esclarecendo para você O mais breve possível Eu também peço para você Que se inscreva e ative as notificações Para não perder o vídeo Numa dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço, valeu E até a próxima E até a próxima